Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo do canal da série de estudos para concursos da área da educação. Estamos abordando resumos de vários temas desde legislação até estudos pedagógicos específicos. Hoje trago para vocês o estudo para o concurso de Campinas. Então vamos aos estudos. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo para ajudar mais pessoas nos estudos. Lei nº 8.869 de 24 de junho de 1996, dispõe sobre a criação, a composição, as atribuições e o funcionamento do Conselho Municipal de Educação. Lei 8.869-96 dispõe acerca do Conselho Municipal de Educação. Tem-se que o Conselho Municipal de Educação exercerá suas funções normativas, deliberativas e de assessoramento ao sistema municipal de ensino, respeitando as diretrizes básicas de educação nacional e estadual. As funções normativas e deliberativas de competência do Conselho Estadual de Educação, só poderão ser exercidas pelo Conselho Municipal de Educação, mediante prévia delegação de competência, a partir da expressa solicitação do Conselho Municipal de Educação, respeitadas as diretrizes básicas de educação nacional e estadual. Ademais, tem-se que o Conselho Municipal de Educação terá autonomia no cumprimento de suas atribuições. Ao Conselho Municipal de Educação compete, e, char diretrizes para a organização do sistema municipal de ensino, segunda, colaborar com o poder público municipal na formulação da política e na elaboração do plano municipal de educação. Terceira, zelar pelo cumprimento das disposições constitucionais, legais e normativas em matéria de educação. Quarta, exercer atribuições próprias do poder público local, conferidos em lei, em matéria educacional. Vê, exercer por delegação, competências próprias do poder público estadual em matéria educacional. Sexta, assistir e orientar os poderes públicos na condução dos assuntos educacionais do município. Sétima, opinar sobre convênios de ação interadministrativa que envolvam o poder público municipal e as demais esferas do poder público ou do setor privado. Oitava, subsidiar o plano de aplicação de recursos públicos, em educação, no município. Nona, propor medidas ao poder público municipal para efetiva assunção de suas responsabilidades em relação à educação infantil e ao ensino fundamental. X, propor critérios para o funcionamento dos serviços escolares de apoio à educação, merenda escolar, transporte escolar e outros. XI, pronunciar-se no tocante à instalação e funcionamento de estabelecimento de ensino de todos os níveis situados no município. XII, opinar sobre assuntos educacionais, quando solicitado pelo poder público. XIII, estudar, sugerir e deliberar juntamente com a Secretaria Municipal de Educação medidas que visam a expansão qualitativa do ensino municipal. XIV, opinar sobre a criação, ampliação e localização das escolas municipais. XV, elaborar e alterar o seu regimento. XVI, decidir os recursos das escolas de educação infantil do setor privado, no caso de indeferimento de autorização de funcionamento da unidade. Composição. O Conselho Municipal de Educação será composto por número ímpar de membros com a seguinte composição, Secretário Municipal de Educação, um representante das Coordenadorias de Educação das Secretarias de Ação Regional, SARESI, um representante da Fundação Municipal para Educação Comunitária FUMEC, um representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, um representante da Faculdade de Educação da Unicamp, um representante da Faculdade de Educação da Puticamp, um representante das Delegacias Estaduais de Ensino, um representante do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, um representante da Câmara Municipal, um representante do Sindicato dos Professores, Simpro, um representante das Escolas Ossiais que Ministrem Ensino Técnico, um representante do Conselho das Direções das Escolas Municipais, um representante da União Campineira dos Estudantes Secundaristas, um representante dos Sindicatos dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal, um representante dos Conselhos de Escola, a presidência do Conselho será exercida pelo titular do órgão municipal responsável pela política educacional. O vice-presidente e o secretário serão eleitos pela maioria simples dos conselheiros. O mandato de cada conselheiro é de dois, dois, anos, podendo ser reconduzido por igual período pela entidade de origem ou órgão municipal. Cada uma das entidades representadas terá assento no Conselho Municipal de Educação através de um titular e um suplente nomeados pelo prefeito. Dos órgãos do Conselho são órgãos do Conselho referido acima, e plenário segundo presidência terceira comissões quarta órgãos auxiliares, que são compostos por secretaria executiva e consultoria técnica. O plenário é órgão deliberativo do Conselho Municipal de Educação e reunir-se à ordinária e extraordinariamente, em sessões públicas, convocadas pelo presidente, deliberando com maioria simples dos membros presentes. Acerca das reuniões, tem-se que serão mensais, sendo que as reuniões extraordinárias ocorrerão sempre que necessárias, convocadas pelo presidente ou por dois terços, dois terços, de seus membros, com antecedência mínima de 48, 48 horas, limitando-se sua pauta ao assunto que justicuz sua convocação. Qualquer pessoa pode ser convidada por um dos membros a comparecer às reuniões do Conselho Municipal de Educação, a M de prestar esclarecimentos sobre a matéria em discussão, e participar dos debates sem direito a voto. Ademais, as decisões do Conselho Municipal de Educação serão homologadas pelo a Secretário, a Municipal de Educação e tomarão a forma de resolução. Competência do presidente do Conselho Municipal de Educação I, representar o Conselho, segunda, cumprir e fazer cumprir esta lei, terceira, convocar e presidir as reuniões do Conselho Municipal de Educação, quarta, aprovar a pauta de reunião e a ordem do dia, v, solicitar as providências e os recursos necessários ao bom funcionamento do Conselho, em caso de impedimento, o vice-presidente substituirá o presidente. Importante destacar que para a elaboração de atos a serem submetidos ao plenário, o Conselho Municipal de Educação tem as seguintes comissões permanentes, e, Comissão de Educação Infantil, segunda, Comissão de Ensino Fundamental, Regular e Subletivo, terceira, Comissão de Legislação, Normas e Planejamento. Da estrutura física. Para atender às suas nalidades, o Conselho Municipal contará com dotação orçamentária própria e recursos físicos da seguinte ordem. a, salas destinadas exclusivamente ao seu funcionamento, b, mobiliário e equipamento suficiente, c, serviço de limpeza e manutenção. Por m, anualmente o Conselho Municipal de Educação apresentará a sua proposta orçamentária, bem como, a prestação de contas aos órgãos competentes para aprovação. Exercício comentado 1. São órgãos do Conselho Municipal de Educação, exceto, a, plenário b, presidência c, comissões d, órgãos auxiliares, que são compostos por Secretaria Executiva e Consultoria Técnica e, Câmara Julgadora. Resposta, letra e. Não há menção à Câmara Julgadora na lei analisada. Terminado pessoal. Lembrando. Estou investindo em uma plataforma onde estou dobrando meu capital em no máximo seis meses. Não é pirâmide, não é balela, você apenas compra cursos de mercado financeiro onde existem pacotes a partir de R$ 99 e este investimento volta para você dobrado em forma de cashback diário. Estou tendo lucro de 1,5% ao dia, se tiverem interesse em conhecer melhor tem vídeos no canal ou pode comentar abaixo do vídeo que respondo e explico tudo. Tenho comprovantes de todas as operações e saques para comprovar que funciona, link para a plataforma na descrição. Cadastre-se e conheça. O cadastro é gratuito. Obrigada pessoal e até o próximo vídeo.